Eu não vou embora, eu não vou embora O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve em negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A conta fica cara Palavras dos outros, desculpe que há motivo, com o endereço Foi papo, e o jogo virou papo, coração superou papo Nunca mais vai ter que sofrer de amor Esquecer você, não tem trabalho nenhum Foi um beijo na boca, uma massa, o verdade é que acabou Foi papo, foi papo, e o jogo virou papo Coração superou papo Nunca mais vai ter que sofrer de amor Chama com a lixa, chama, chama Oi meus amores, vim aqui na Pink Lash Vou fazer os meus cílios de manutenção Tô sem maquiagem, sem nada Porque elas fazem a engenização dos cílios Aí coloca maquiagem, aí fica tudo coisado Mas elas fazem bem direitinho, tá gente? Porque realmente eu não tive tempo mesmo de me maquiar Olha a minha franja, como cresceu, gente Olha como tá grande a minha franja Três semanas atrás ela tava aqui, ó Aqui, e olha como cresceu Cortar ela de novo Cortar de novo, porque eu tô gostando de ficar mais morena E aí eu tô gostando de ficar de franjinha E aí eu já vou mostrar nesse caso pra vocês, tá bom? Beijo Atrícia poeta, gente Ela acha essa mulher incrível As duas, né? E agora ela tá trabalhando como apresentadora Belíssima, incrível Sempre abordando temas importantes, sabe? Pra sociedade O conteúdo dela é muito, muito bom Muito bom mesmo E é isso, gente Cílios prontos Olha Gostaram? Gente, eu achei perfeito Ó A naturalidade, tá vendo? Perfeitos Manutenção pronta Cílios prontos Cílios naturais Não agride os cílios, gente É por isso que, olha Eu só faço a minha pink lash É sério Sério, 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 sério Eu recebo vários convites Propostas Fazendo em outras Mas eu não consigo sair da pink lash A pink lash Ela deixa meus cílios perfeitos Do jeito que eu gosto Não agride os meus cílios Quando eu retiro Meus cílios estão Em perfeitas condições Não tenho alergia E é isso Só aqui na pink lash Mesmo, ó Amei Vocês gostaram? Só faltou a minha Sobre a minha seda, né? Mas Como tudo aqui na pink lash É muito bom Eles são muito profissionais Parabéns, Amara A sua empresa Por isso que ela expande Cada dia que se passa E eu estou pensando Realmente em abrir Uma franquia Da pink lash De repente Lá em Recife Eu não consegui fazer Minha sobrancelha Ela não tem agenda Até a próxima semana Porque Só ela faz Minha sobrancelha Desagem da sobrancelha Gente Ela arrasa E ela tem uma pigmentação Que ela dá Uma corzinha Só nos pelinhos Sabe? Fica bem brilhoso Eu amo E ela arrasa demais Então, meu amor Nossa Uau Assim O que tem pra falar De nascer, né? Aproveitando que eu tô pedindo No meu Uber Eu vou pra um outro lugar Agora E Ó O que eu acho Hum Porque eu sou um entretenimento Né? Eu sou um entretenimento Em tudo que eu me proponho A fazer na TV Né? Eu nasci na TV Eu sou de TV Eu me identifico com a televisão Fiz teatro De hoje muito novinha Tive oportunidade De conhecer vários atores Tipo o Celta Unelo Enfim É... Porque eu sou um entretenimento Eu acho que é por isso Eu dou muita audiência Tá bom? Ó Ó Ó Que bom Vocês Por que esse negócio De pé? Gente O meu pé é um pé normal Assim Eu não tô mostrando meu pé Doente Mas, ó Obrigado por você Senhor Fábio De muito tempo Como é que eu não tô mostrando meu pé? Sei lá, né? Não sei Eu tô até cuidando mais do meu pé Mas Sei lá Fábio 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 Mas, ó Um beijo Yes Sim Esse é o meu foco Lá de aula Aguardo Nadja A Santinha Um anjinho Ou Ou não, né? Vamos ver Esperem Aguardem Que logo logo Vocês vão ver Tá bom? Então Segunda temporada Não Mas eu penso Em outras possibilidades De fazer um próprio reality meu Com a participação Especiais Eu estou escrevendo algo Vamos ver Colocando no papel Com as ideias Aguardo Surpresa Esperem Eu estava aí Mas realmente passei muito pouco tempo Fui mesmo Reservar algumas coisas Na minha médica E A trabalho Mas Coloco logo Estou de volta Tá bom? Com mais tempo Para pegar uma praia Mesmo Rio de Janeiro Tendo esse Mar gelado Eu gosto muito Do Rio de Janeiro Infelizmente Existem duas pessoas Do Rio de Janeiro Que eu Me faz Ficar um pouco pensativa De me envolver Não Porque são duas pessoas Que me fizeram mal E eu Eu quero Estou distância Sabe? Então o ambiente Fica muito pequeno Para Essa radiação Quem sabe Eu Estou treinando Na academia Do meu prédio Estou decidindo Em qual academia Eu vou treinar Tudo é possível Mas Muito obrigada Obrigada mesmo Vai ser uma Amor Tá bom? Beijo Quer luz É Você quer luz Né? Estou obrigada Que você quer luz Quer luz Né? Uma luz Ali Assim Do túnel Hum Então Não sei Eu prefiro Uma vela Uma vela Mais Que eu estudei Para isso Né? Depende Proposta Né? Eu sou visionária Eu penso lá na frente Futurística demais Eu acho que é por isso que eu sou ansiosa Porque eu sempre estou pensando no futuro Né? Eu esqueço de me dar presente Eu acho que isso é errado Eu acho que isso é errado Tá gente? É errado Não façam isso Ahn... Então depende Da proposta Beijo Então gente No meu rostinho Eu estou 10 quilos a mais Estava mais Eu tenho emagrecida Pescozinho Aparece logo a saboneteira Não gosta Mas Emagrecido Eu gosto do meu rosto mais cheinho Mas é emagrecido Então meu rosto vai ficar mais fininho Eu faço gotorce Eu faço odeira Eu faço fios Né? Aquele Foxy Ice Que já saiu Até eu preciso refazer Né? Foxy Ice Que eu amo Quando eu coloco o fio aqui Aí fica assim Eu vou até refazer novamente Ahn... E eu cuido bastante Oi Oi Bem, amor Eu cuido bastante da minha pele Hoje em dia eu me amo mais Me cuido mais Eu acho que a felicidade Ela deixa a gente diferente E mais bonita E eu estou mais madura Né? E o corpo Doutora Renault Olha Eu gosto de estar agarradinha Coladinha Sou bem chicletinha Carinhosa Ahn... Quando eu gosto de alguém Eu quero estar perto Ahn... Mas eu não gosto muito Dessa coisa Do início Dá muito trabalho De conhecer E de principalmente As pessoas que ficam fazendo joguinhos As pessoas que percam Eu perco logo a paciência Eu perco logo o encanto Eu gosto de pessoas práticas Eu gosto de pessoas maduras Ahn... Não é a idade, tá gente? A mentalidade Mas o tempo da conquista ali Mas o tempo da conquista ali me cansa Eu gosto Eu gosto sim Eu só não gosto Eu não gostaria de estar casada com o ex Eu não me fazer muito mal Então... Eu gosto de ser uma pessoa legal Eu gosto de ser uma pessoa legal Ok? Beijo Enfim... Continuar ali com a sua essência Com o seu propósito Não são pessoas vendidas Isso é muito importante, tá? Eu fico muito orgulhosa Porque eu fiz muito... Fiz e faço muito bem As pessoas que estão aqui comigo E vocês sabem disso Que a gente tem um espelhamento A minha felicidade A felicidade é a felicidade de vocês E se eu estivesse... Muito obrigada Por achar isso de mim Realmente Eu sou anuâncias mesmo E... E isso que me mantém de pé Tá bom? Gente, agora eu estou vendo Estou tomando aqui um cafezinho com leite Aqui na Pink Lash Aqui eles servem até champanhe Vê, gente? As meninas tratam você como princesa Como você deve ser tratada A mulher tem que ser tratada como princesa E aqui na Pink Lash é assim Todas são tratadas como princesinhas Como rainhas, princesas É por isso que quando eu chego aqui Eu não quero ir embora Olha isso Samara A culpa sua, viu Samara? A gestora daqui A senhor daqui Você arrasa, viu? Que incrível E a sua equipe está de parabéns Olha Estou tomando um cafezinho Estou acabando de tomar Estou saindo agora Vou passar no shopping Pegar uma encomenda minha Depois de ir lá eu vou almoçar Vou almoçar com a amiga minha Que eu estou marcando aqui com ela Tá bom? E a gente vai se falar Lá nesse meu telefone Está sem internet Porque eu burro Tá bom? A internet dele Gente, de repente São Paulo está como Né, moço? Gente É isso, ó Chuva Está relampiando também, né? Chuva Muita chuva É bom que vai esfriar, né? Está abafado Porque São Paulo não é igual Rio de Janeiro quando chove Quando está abafado Fica mais calor ainda Fica pior Fica quente demais Fica mais abafado São Paulo não Esfria E aí eu nem trouxe casaco Trouxe nada Porque está com calor Mas São Paulo é assim Você tem que andar de casaco, né? Uma hora está frio Agora está quente Agora tem que ser um jeito De não me deixar na chuva Porque eu não posso levar chuva, não É, melhor Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu estou pronta E eu estou aonde? Como é maravilhosa, gente Empreendedora Guerreira Guerreira Ela é de um restaurante Que fica aqui Na Avenida Santa Catarina A 3, 8 e 4 É Feijão De corde De corde Comida Eu vou comer Aquela comida Não no destino Mas tem tudo aqui, viu, gente? E olha isso Ela me mima, viu? Ela ama doce de jaca Eu amo doce de jaca É o meu doce preferido E a minha fruta preferida Olha, quando eu morava no Cine Tinha um pé jaca E você ia lá O pão Era jaca dura Essa aqui é molde, né? É, mas eu tô com a fruta Que é dura Mas eu colo jaca molde também Olha, gente Entradinha Saladinha Né? Ela já pediu A Fabi Porque ela sabe que eu gosto De salada Delícia Pimenta também Que ela ama E é pimenta Que eu amo Sou apaixonada Por minha pimenta Eu coloquei aqui Ela falou Não, amiga Você tá colocando Muita pimenta Gente, mas eu amo pimenta Nordestina, né? Meu Deus, gente Um baião de dois Daqui uma delícia Carmes Carmes delícia Carmes Só que eu amo Macaxeira Que se chama aipim, né? Aipim Tô me deliciando aqui Gente, eu achei aqui Um sorvete de cupuaçu Que você sabe que eu amo, né? Ó Hum Hum Eu amo cupuaçu, gente Uma delícia Sabe por que eu gosto? Porque o cupuaçu Ele não é muito doce Não é enjoativo E ele tem um azedinho Olha Que delícia Gente, eu estou aqui com o Fábio A gente acabou de fazer a revisão Olha os aparelhos Olha, assim, moderno E aí, sabe? Eu fiquei super feliz Porque ele falou uma coisa pra mim Que eu achava que eu já estava cega É Mas olha o que o Fábio falou pra mim Não Ela tem uma vista maravilhosa Ela só precisa de um óculos Pra poder descansar um pouquinho Os olhinhos dela Que ela fica muito tempo na tela Mas isso aí É tranquilo Nada que uma lente Com meio grau Já vai resolver pra você Sua visão é maravilhosa Nossa, muito feliz Porque sabe o que eu achava? Eu achava que já iria dar 70 Não Uma coisa assim Mas nossa, feliz Esse é o único defeito que você tem Pelo jeito Oh, meu Deus Olha Vou continuar Vamos desencostar Ele é muito que você cabia Eu acho que Eu acho que Eu vou usar o modificante Esse caso É mais Tirei muito para posicionar No meu trabalho Eu tenho Avião São Paulo Já aqui, gente Ontem Eu dormi mal Pra caramba Não sei Eu dormi mal Eu dormi muito cedo Muito cedo Eu não parei E agora Ai, eu cheguei E tomei um banho Ai Comi pra caramba Hoje Baião de dois Sorvete Eita Negócio bom E acabei de receber o que? Japonês Sushi Ó Que eu amo Amo O Kaique Já mandou aqui, ó Um restaurante super top pra mim Que eu já já vou mostrar pra vocês Que eu vou comer daqui a pouquinho Só vou descansar um pouquinho Eu mostro pra vocês Eu amo Agora que eu lembrei Gente, eu tenho que mandar minhas métricas Aqui pra publicidade Eu não mandei Meu Deus do céu Eu ainda vou treinar hoje, tá? Como eu não sei Mas eu vou fazer um cardio Pelo menos Um cardio eu vou fazer Até pra dar um ânimo, sabe? Que eu marquei De sair E eu tenho que honrar Eu tenho que Eu já dei muito bolo nessa minha amiga, cara Não E aí eu vou Antes de ir Eu vou fazer um cardiozinho Pra dar um upzinho, sabe? E aí Eu volto Eu como meu japonês O meu sushi Mas agora eu vou Eu vou fazer um cardiozinho Eu vou fazer um cardiozinho Eu vou fazer um cardiozinho Eu vou fazer um cardiozinho